O que é isso? Estamos esperando por você há tanto tempo. Quem é você? E o que você tem a ver comigo? Não pergunte o que ficou para trás, mas o que a espera pela frente. Não vai ser fácil trazer o dragão para a gaiola. Os dragões são estranhamente apegados aos seus guardiões. Ele não a deixará morrer, mesmo que isso signifique sua própria vida. Danzi! Nos ajude, Ping. Só você pode nos ajudar. Esse é o filho do último dragão imperial. Eu irei protegê-lo. Uma grande aventura! Kai! Irá começar. Pra sempre. Você está atrapalhando meu destino. Tenha cuidado. Quem é que você vai salvar? A Menina e o dragão A Menina e o dragão Transcrição e Legendas Pedro Negri